Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O governo divulgou hoje uma lista de empreendimentos públicos federais prontos a receber investimentos de novas parcerias com o setor privado. São obras na área de transportes. Estão na lista os aeroportos de Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis, o Terminal de Trigo do Rio de Janeiro, o Terminal de Combustíveis de Santarém, além de trechos de rodovias e ferrovias. A medida faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, criado pelo governo para atrair investidores para projetos de infraestrutura. A intenção é gerar empregos e crescimento para o país. O produto interno bruto do agronegócio cresceu nos primeiros oito meses do ano. O dado foi divulgado hoje pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. A repórter Mara Kenupi tem as informações. A avaliação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, apontou o crescimento de 3,43% nos primeiros oito meses de 2016. E o crescimento foi tanto no setor agrícola quanto no setor pecuário. No setor agrícola, no mês de agosto, cresceu 0,69% e o pecuário 0,72%. Portanto, de janeiro a agosto de 2016, em comparação com o mesmo período do ano passado, o estudo apontou um crescimento positivo em todas as áreas do agronegócio. Mara Kenupi, de Brasília. Muita gente que viaja para o exterior tem surpresas na hora de pagar a fatura do cartão de crédito. Para tentar mudar isso, o Banco Central autorizou a conversão para o valor da moeda estrangeira na data da compra. México, Chile, Estados Unidos. As fotos são recordações das viagens ao exterior, que Marina e a família fazem com frequência. Para isso, contam com o cartão de crédito, que é usado principalmente para as compras. A gente utiliza bastante. Eu deixo mais para utilizar o cartão para comprar produtos eletrônicos, perfumes, maquiagens. Mas a família de Marina já passou por surpresas. É que as compras no exterior são convertidas para o real no fechamento da fatura do cartão. E às vezes, a cotação do dólar pode ter aumentado em relação à data da compra. Já aconteceu, até foi com um produto eletrônico, que se eu tivesse comprado realmente aqui no Brasil, com o dólar que veio à fatura, teria saído meio que elas por elas. Eu não tive um benefício muito grande comprando lá fora. Para evitar surpresas como essa, o Banco Central autorizou a emissão de cartões de crédito com a opção de travar a cotação do dólar. Ou seja, converter o valor da moeda estrangeira na data da compra. A adoção do novo sistema depende das operadoras de cartão, que não são obrigadas a fornecer o serviço. Hoje, quando é feita uma compra no exterior, o valor a ser pago em reais é convertido no dia do pagamento da fatura. E até lá, pode haver uma variação da moeda. Com essa nova sistemática, se o emissor aceita a oferta e o cidadão topar, ele vai ter uma previsibilidade, porque ele vai saber que vai comprar naquele dia e o valor da mercadoria que ele está comprando vai ser pago na conversão daquele dia. Com a mudança, os brasileiros passam a ter duas opções para o pagamento das compras internacionais com cartão de crédito. Isso porque a decisão de travar a cotação do dólar é opcional. Quem preferir esperar o fechamento da fatura para a conversão da moeda, vai continuar com essa possibilidade. Marina já fez a escolha. É um benefício muito bom. Vou até verificar agora com o meu cartão, com a minha agência, para ver quais são realmente os benefícios e como eu posso utilizar melhor esse novo sistema. O Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher não vai passar em branco nos aeroportos do país. A Infraero preparou uma campanha especial para a causa. Um desfile de consciência. Em meio ao vai e vem de passageiros pelo saguão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, esse grupo chamava a atenção. A frase estampada na camiseta lembra o dado alarmante de que a cada dois minutos, cinco mulheres sofrem violência física no país. A campanha da Infraero vai até o dia 30 de novembro com o tema A Verdade Dói. Só no dia de hoje, 3.600 mulheres vão sofrer violência no Brasil. São cinco casos a cada dois minutos. Ajude a acabar com isso. A verdade dói. Nós podemos fazer aqui um paralelo de que, dizendo que a cada pouso e decolagem, cinco mulheres sofrem algum tipo de violência. Por isso, então, essa campanha é para despertar realmente a população e engajar nessa campanha que é muito importante para nós. A campanha tem ainda o apoio de três companhias aéreas. Os avisos de voo dessas empresas falam sobre o tema com os passageiros. Também tem cartazes espalhados pelo aeroporto. Tereza acabou de chegar de viagem e a campanha chamou a atenção dela e da amiga. A partir do momento que a gente tem um estímulo como esse, olha lá, as meninas andando de camiseta, fazendo uma campanha contra a violência, imediatamente a gente passa a conversar sobre o assunto. Nós temos que tocar na ferida. Nós não temos mais tempo de deixar que essa violência da mulher fique embaixo do tapete com uma sujeira, mal limpa. Segundo o mapa da violência de 2015, o Brasil está na quinta colocação mundial em casos de assassinatos de mulheres. Quem quiser ajudar a mudar essa dura realidade pode fazer uma denúncia pelo Disque 180. A ligação é de graça. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pela NBR, a TV do Governo Federal.